Ah Ah Só chaceio, e desperta um duro Só chaceio, e desperta um duro Ah Ah, Ar Só chaceio, e desperta um duro Só chaceio, e desperta um duro Só chaceio, e desperta um duro Ah Ah, e desperta um duro La voz jocha guia te vale faces Estarai en inchei, dead to the water was crazy Hoje eu não estimo ali em um vergonha conta numa de casas Se envolve pela vinda realidade, entra recolhida Todo o que não pontos morreram mesmas Agora passei no víva atrás Rodravei no vio goodbye que não beíe Você já não consegue ante deixar её Mas cotas droga cara ela virá Mas tanando depois descer Pode drichar as I can never be lady JOE LA DIXIA COMROVALA SAIFE GANER DI BULLET E DI CHANCE THET HAPEE Socha sa chou I descpe to mtur Ah ah Socha sa chou I descpe to mtur Ah ah Socha sa chou I descpe to mtur Ah ah Fete to mtur Ah I descpe to mtur Ah ah Socha